oi cara de boi quem quer ficar linda hoje se você quer ficar linda maravilhosa você tem que gastar horrores saindo aqui no salão você tem que sair pegar o busúmetro já fica de olho nesse vídeo aqui e se você quer outros vídeos desses aqui no canal clique em gostei comentei aqui embaixo que vocês querem que eu faço e vou falar rápido mesmo se você ainda não é inscrito nesse canal você tem uma chance de se inscrever nesse canal agora se você não inscrever esse canal agora você vai ter dor de barriga por uma semana compartilha esse vídeo com todas as suas amigas também que você sabe que é duro igual uma pedra e está precisando de um milagre precisando ficar linda maravilhosa faça a sua boa ação do dia e vai direto para o céu beleza essa dica vocês me pediram muito 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 aqui no canal que é como corrigir sobrancelhas falhadas como deixar ela mais pigmentada mais arqueada mais diva e você vai fazer tudo isso com aplicação de rena em casa mas antes de começar você tem que primeiro limpar muito bem a sobrancelha de vocês eu estou usando um algodãozinho com água oxigenada de 10 volumes que é essa que você consegue comprar em farmácia e tudo mais em potinhos pequenininhos ela é bem líquida ela vai limpar muito bem e preparar muito bem o terreno para o que vem depois com a sobrancelha limpa você vai pegar um potinho e vai colocar a mistura de rena que é esse pózinho aí tem de várias marcas e você compra em loja de cosméticos e essa que eu estou usando é castanho médio vocês vão ver que vai ficar bem escuro e você vai misturar isso com uma mistura de fixador de rena que vem junto no kitzinho na maioria das vezes quantidade vai ser mais no olhômetro mesmo vai colocando aos poucos até que você perceba que ele vai ficar numa consistência assim de ketchup e aí com um pincelzinho chanfrado pequenininho você vai começar a aplicar na sua sobrancelha é importante você passar em todos os lugares deixar uma camada grossa você não pode deixar ele muito vazado vai ficar falhado depois então deixa a sobrancelha bem preta bem escura não economiza produto e não se preocupe também com o que você vai dar de borradinha logo no começo tá importante você passar rapidinho em todos os lugares que você quer aí sim você vai pegar um algodãozinho molhado com água e vai vir limpando e desenhando toda a sua sobrancelha da forma que você quer que ela fique depois então faça essa parte com bastante cuidado bem devagarinho bem tranquila deixando tudo perfeito da forma que você quer cuidado para não deixar sua sobrancelha muito grossa porque o tamanho que você deixar ali ela vai ficar tá não acho que de repente você vai tirar a mistura da rena e vai afinar lá não ó essa grossura que eu quero que fique e aí você vai fazer os dois lados do mesmo jeito e você vai ver que a hora que você passar a tua rena vai estar brilhante brilhosa iluminada na sobrancelha então você vai deixar ela lá mais ou menos uns 20 minutos e você vai perceber que ela vai ficar fosca vai ficar opaca e é nesse momento que você já pode tirar com o algodãozinho molhado com água retire toda a máscara da rena ó mim eu limpei e ficou desse jeito aí se você achar que ficou muito escura você pode dar uma lavada com água sabão que ela já enfraquece e em mim dura mais ou menos duas semanas e aí depois de duas semanas você tem que fazer de novo mas é uma mão na roda para quem tem falinha e é uma mão na roda para você fazer maquiagem rapidinho porque você não precisa nem se preocupar com a sua sobrancelha agora uma dica para quem quer perder a pancinha é uma massagem muito boa assim para gordura localizada e também para quem tem prisão de ventre para quem não consegue no banheiro para quem tem problemas intestinais e também gasosos se é que você me entende como eu não sou obrigada a nada eu não vou mostrar minha pança aqui pra vocês porque né vocês também não são obrigada a ficar vendo isso mas vou mostrar todo o procedimento com a camiseta mesmo beleza combinado o primeiro passo você pegar um creme anti celulite também que ajuda bastante ou um óleo estou usando esse bifásico aqui de caramelo da boticário que é o que eu tenho na minha casa e você vai passar o óleo na sua mão e vai esfregar e esfregar uma mão na outra até que a sua mão esteja quentinha e aí você vai posicionar a sua mão na barriga uma mão em cima da outra você pode fazer com as duas mãos mesmo e vai fazer movimentos circulares em sentido horário apertando tá gente não é para fazer com delicadeza não você não vai fazer efeito nenhum você faz isso por mais ou menos uns cinco minutos ou quinze minutos depende do tempo que você tem na sua casa e agora para lateral você também vai pegar essa banha da lateral assim a pochatinha e vai puxar ela com a mão em direção à virilha você pega a pancinha do lado e leva para a virilha assim ó apertando e empurrando bem assim como se você tivesse sentindo a sua banha indo embora o terceiro passo para estimular a gordura de vocês e fazer uma queima no local sem você dar esses pequenos bilhiscões assim essas apertadinhas na banha ó para você dizer que eu não mostrei a barriga nenhuma vez em faça isso por mais ou menos cinco minutos também e por último você vai pegar lá em cima a gordura lá de cima e vai empurrar em direção à virilha também gente faça isso pelo menos uma vez por semana que vocês vão ver que mano vai melhorar muito vai diminuir muito aquela gordurinha que a gente tem localizada bem naquela região assim aquela pancinha sabe façam que é muito bom essa é uma receita para quem chega do trabalho chega da escola cansado não quer saber da vida precisa relaxar tá estressado então você pegar uma colher de açúcar e café você pode usar o café direto do pote né sem ter usado mas para a gente economizar e ser mais econômicos você pode pegar o café direto do filtro que você acabou de usar para fazer o seu cafezinho então você acaba não desperdiçando nada porque isso ia para o lixo né e aí também vai pegar uma colherzinha de mel e se você quiser você pode colocar meia colher de mel e meia colher de óleo de oliva mas eu tô colocando só mel mesmo fica a critério de vocês vai molhar o pezinho na água água morna tá nunca muito quente e vai colocar essa mistura e vai massagear o pé esfoliando escolhendo esfoliando muito bem gente por mais que a mistura seja preta ela não vai pretear o pé de vocês não vai amarelar não vai ficar nada ele vai ficar maravilhoso na hora que você tá esfoliando você já sente que a relaxação é total 100% na hora que você enxágua menina parece que o teu pé outro você fica igual bundinha de neném e ele dá uma energia assim parece que sobe sabe gente eu não sei descrever é muito maravilhoso façam pelo menos uma vez na vida de vocês quando você chega em casa cansada eu sei que parece que dá trabalho mas não dá e é maravilhoso vale muito a pena e vai melhorar muita qualidade de vida de vocês ó dica daqui hein sem falar que o pé fica muito mais bonito né eu já ensinei vocês aqui no canal como fazer uma progressiva caseira e agora eu vou mostrar pra vocês como aplicar uma progressiva em casa progressiva comum você pode usar caseira mas no caso tô usando uma que eu comprei você pode comprar também loja de cosméticos geralmente eles vendem kitzinhos já pequenininho assim de mais ou menos uns 100 reais só que você consegue usar pelo menos umas 10 vezes então é muito mais econômico do que você ficar indo no salão primeiro você tem que lavar bem 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 o cabelo que não pode ficar assim oleoso não lave duas vezes pelo menos para tirar todas 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 as impurezas depois disso você vai desembarassar o seu cabelo dá uma secadinha né básica assim no cabelo né para ele não ficar muito encharcoado e não perder o efeito do da progressiva mas também não precisa secar 100% tá deixa ele levemente úmido aí você vai colocar luva nas duas mãos eu no caso só tinha uma e essa uma que eu tinha tava furada mas faz muito mal você fazer sem luva beleza coloque luva na casa de vocês antes de aplicar toda progressiva no cabelo você precisa ver se o cabelo está disposto a aguentar essa química toda principalmente se ele tiver descoloração ou tiver outro tipo de química então antes de tudo pegue um cabelo lá da nuca do meio da nuca uma mexinha só bem pequenininha e faça todo o procedimento passe o produto depois taque ele a chapinha e veja como ele vai reagir se ele tiver ok você pode passar no cabelo todo mas se ele destruir se você perder alguma mecha pelo menos você perder uma mecha só não foi o cabelo todo beleza não façam isso sem fazer o teste de mecha agora que está tudo ok podemos continuar você vai separar o seu cabelo em quadrantes então primeiro você vai separar a parte da frente da parte de trás com a ponta do pente e depois que essas duas partes separadas você vai separar a parte da frente em duas laterais uma para um lado uma para o outro e parte do centro aí é só você aplicar o produto em todo o seu cabelo seguindo essa divisória gente não encharque o cabelo do produto não é a quantidade de produto que vai fazer a progressiva valer ou não passem pouquinho porque quanto mais produto vocês passarem mais vezes vocês vão ter que passar a prancha e mais judiado seu cabelo vai ficar depois passem bem pouquinho e outra coisa não encostem o produto diretamente na raiz de vocês porque pode dar alergia pode dar coceira pode dar várias coisas então sempre deixe um centímetrozinho assim de distância da raiz beleza depois você passar o produto você passa o pente deixa tudo espalhado e faz isso no cabelo todo agora é só você dar uma outra secadinha né uma secadinha básica assim só para tirar todo o excesso de umidade do cabelo com o secador pegar o pente e a chapinha bem esquentadinha separar minúsculas minúsculas finíssimas mechas e passar a chapinha várias vezes contem pelo menos 10 vezes da passada e dê bastante atenção para a raiz porque ela geralmente é a parte mais cacheada que a gente tem no nosso cabelo a forma mais certa de você passar a chapinha é seguido 90 graus nunca passe a chapinha voltada para baixo sempre leve ela na altura que cresce o cabelo beleza terminou a parte da frente ok agora a parte de trás é onde o bicho pega você pode sim se você tem habilidade de fazer chapinha na parte de trás o cabelo você pode fazer mas eu acho que não fica tão perfeito tão bonito como do como se alguma outra pessoa tivesse fazendo então o ideal é você chamar uma amiga uma prima vizinho encontrar uma pessoa na rua e pedir para ela te ajudar e passar a prancha em toda parte de trás seu cabelo assim você vai ter uma progressiva muito mais barata e vai ficar linda e maravilhosa um beijo tchau